Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer aos 200 inscritos Eu tô muito feliz que vocês estão aí me acompanhando, se inscrevendo, curtindo, comentando os vídeos, tá? Isso é muito importante pra mim E o vídeo de hoje vai ser aquela brincadeira do Eu Nunca, que é bem antiga, né? Mas eu acho bem legal E eu trouxe meu namorado pra brincar aqui com a gente Vou tirar esse óculos aqui, olha só, tô igual ciclópolis, mano Vou tomar logo o golo aqui, porque... Já tá dando uma calibrada É, eu sei que eu vou... Vou dar uma calibrada também Então bora, tá bom esse vídeo E pra quem não conhece a brincadeira, eu vou falar Eu Nunca e se já, bebe e se nunca, né? A gente não bebe e só passa E as perguntinhas eu peguei da internet, tá? Eu tava vendo os vídeos e aí eu selecionei algumas pra responder aqui com vocês Eu nunca fiquei mais de um dia sem tomar banho Eu nunca, né? Tá louco? Eu tomo banho todo o tempo Vá! Eu nunca, você não bebe Ah, então tá Limpíssimo Nunca Sempre banho Duvido que desde criança você nunca ficou É... Eu ia na chibata, mas eu ia Todos os dias Eu já, mas quando eu era criança Eu lembro que uma vez eu... Aqui nesse prédio Eu não queria tomar banho E quase morri Tinha uma abelha aí em cima E eu corri peladão Pra... A minha mãe Porque ela queria me dar o banho Às 5 horas da tarde E aí subi aqui E tinha uma colmeia E eu fui tocar a colmeia E essa colmeia me pegou Quase me mata Foi milhares de ferroadas Milhares não, né? Mas dezenas de ferroadas Eu quase morri Aí ele ficou traumatizado E aí eu tomo banho todo o dia Eu nunca menti falando que ia pra um lugar Mas na verdade Eu ia pra outro Eu já... Se começa esse tipo de pergunta aí A gente vai ficar louco Vai ficar bêbada Vai ficar bêbada Eu nunca entrei em um site de relacionamento Eu nunca também, gente Nem quando eu era solteiro Nem antes de você Eu nunca tive... Sei lá, nunca Tal de Tinder, né? Curiosidade É, curiosidade nenhuma De ver como é que é Eu também não Eu nunca disfarcei os ciúmes Pra não parecer tóxico Você é comigo mesmo? Eu sim E muito Ok Mas lógico que tem aqueles dias, né? Que não dá pra dar uma segurada Dua neve surtada Quase sempre, né, gente? Quase sempre Eu nunca comi até passar mal Eu todos os dias Ok, galera Inclusive A gente tá comendo Tá comendo agora Eu nunca fiz algo Pra deixar o outro com ciúmes Você já? Comigo? Isso é a vida inteira, né? Com você eu não preciso fazer isso, não Oxi Mas a pergunta, né? Com a vida inteira Mas você já fez a minha vida inteira? Eu tive outro relacionamento já Então eu já fiz isso antes Eu nunca Não Com você não Ah, não com você não Mas eu já fiz isso no passado Quando eu era imaturo e ingênuo Um moleque pivete Eu nunca dei PT Ixi Vamos dar hoje Eu já Algumas vezes Eita, meu dedo Parece que eu sei as duas Como alcoólico Caralho Tive que levar no colo pra casa Eu nunca saí de casa Escondidos dos meus pais Velho Essa é o teu histórico Pra contar, mano Uma vez eu saí Tá Ele tá acabando já com Uma vez Tem um encontro dos santos aqui, né? De Cotegipe A missão Aí Sai esse santo Daqui de Cotegipe Vai ir de pé A galera Todinha a pé Isso é até missão Levando esse santo Nas costas Aí eu louco Meus amigos tudo ia E eu era moleque Me pediam Meu pai Não deixaram Aí quando foi As quatro horas da manhã Eu escrevi um bilhetinho Deixei na geladeira E me piquei com a galera Só cheguei aqui Depois de dois dias Eles loucos Não sabiam onde eu tava Meu Deus Tô tipo Moleque Eu tinha o que? 13, 14 anos Por aí Isso foi pesado Eu já Mas o meu foi mais leve Eu fui pra uma festa escondida E aí a minha mãe Doi Eu não tava em casa E foi mal E tudo mais Mas só foi essa vez Ele bebe mais que tu, gente Ô galera É mesmo Tô fugindo do foco do jogo Eu nunca fiquei com alguém E me arrependi depois Ixi, meu Deus do céu Quantas vezes Vou beber a garrafa Eu já Mas você só arrependeu por quê? Ah, às vezes Beijo ruim Não Porque tipo Acho que é Balada Bêbado Pra pessoa que você Imaginava em ficar E você acabou ficando Entendeu? E aí Quando você tá num estado Que não é o normal seu Você acaba Indo E se eu tivesse no estado normal Eu não teria ficado Entendeu? Entendi Essa é polêmica Eu nunca fiquei com mais de quatro Em uma noite Pode encher seu copo ali Que já acabou? Ah, velho Existe micareta Existe levada elétrica Aí tipo Assim, né, velho Aí não tem como não A gente vai andando O povo vai puxando E a gente vai Beijando Já ficou, né? Já ficou Porque eu tô com você Você é a mulher da minha vida Eu nunca fingi Não ter visto Um conhecido na rua Mas às vezes a gente Não faz isso Nem por Maldade É porque você já tá Você tá no dia Que você Eu não quero Você não quer conversar com ninguém Aí você disfarça Porque você sabe Se conversar Você vai puxar assunto E aí você não tá num momento Ali legal pra tá fazendo isso Então você passa Nem olha pro lado Eu nunca beijei alguém Pensando em outra Hum, boneca Já? Já, mas não foi com você, tá? Beijando outra pessoa Pensando... Ah, beijando ele Pensando em outra pessoa Ai, ai Mas eu já Você nunca Não Nunca beijou alguém Pensando em outra? Se eu tô beijando A pessoa É porque eu tô Querendo ela Ali daquele momento Ele tava vendo Isso nem por quê, gente Eu nunca falei algo No início do relacionamento Só para o outro Sentir interesse Eu nunca Eu nunca A gente sempre foi 100% a gente mesmo, né? É, isso aí Porque se não fosse Não duraria, né? Seria só uma É, acho que nada a ver É, seria uma máscara Você fingir que é uma pessoa E vai cair A máscara vai cair depois Com o decorrer do tempo Não tem como você ser outra pessoa Por muito tempo, né? Você acaba falhando Ó Eu nunca levei um fora Eu nunca Você lembra? Como foi? Foi vários Não lembro Saia assim Atirando todo mundo, né? Não, não é que atirou Porque eu Não sei Não é que atirou Quem Quem toma sempre a iniciativa Na grande maioria das vezes Não que a mulher deve Eu acho até massa A mulher tomar iniciativa Mas a grande Maioria das vezes Somos nós Então a probabilidade De nós levarmos mais fora É maior É, então isso que eu ia falar, né? Porque eu acho que eu nunca cheguei em ninguém Então talvez por isso Eu não tenho levado um fora Mas Eu vou até contar pra vocês Essa história Que eu já prometi A nossa história, né? Como a gente se conheceu E Tem essa parte que eu cheguei nele Foi a primeira vez que eu cheguei em uma pessoa Mas Mas ele aceitou É, lógico Como é que eu ia dar fora Com uma beldade dessa, né? Não tem como, né? Jamais Nunca pensamos em terminar Ixi Toda hora Toda hora? Não, falei só Graças Eu fiz graças Ele vai encher o copo De novamente A quarta vez Tá enchendo o copo E a gente trouxe só uma garrafa, velho Podia trazer Tinha que ser Nossa, era pra ser apenas uma brincadeirinha, né? Agora eu vou ter que estar só lambendo Pra terminar o jogo Quase todos os dias, né? Não, quase todos os dias não Mas a gente tem Já teve alguns lábios Porque, né? São quase cinco anos, então É, e ela é muito nervosinha, né? Também Aí, tipo É, tudo eu penso assim Vamos terminar Vamos terminar Eu chego dando uma pressãozinha Ah, isso e isso Aí ela Ah, então vamos terminar Entendeu? Eu não gosto de brigar, gente Eu não tenho paciência Só vou pra casa, durmo No outro dia a gente conversa Tá tudo ok Eu não tenho paciência de brigar Eu já quero terminar Por fim na história E vida que segue É, não gosto de reclamação, sabe? Aquele tipo de pessoa que É como se Ah, não quero ouvir nada, não E pronto Aí eu só Beleza Vou ali e amanhã eu volto Tem que ter, né? Uma nervosinha e um calmo na relação Porque senão não dá certo É Para de ficar bebendo Ah, velho, eu fumo mal Achei que era pra beber Eu nunca fui expulso da escola Ixi, meu Deus do céu Você já? Oxe Expulso assim, né? Mas não pra sempre Ah, tipo Levou Suspensão Suspensão É, isso aí Suspensão já Você não pode ir Tirar você Por punição da escola Você foi expulso Agora não foi Foi temporário, né? Tipo tchau É temporário, né? A própria escola Suspensão, é Tipo isso É, suspensão já Eu nunca falei com voz de neném Com meu namorado Ou namorada Toda hora, cara A gente já Faz parte, eu acho De qualquer relacionamento Quem é que nunca fez isso Quem namora É, quem tem que beber Quem namora e não faz isso Não tá amando, não Não sei se você tá amando Mas assim Quando a gente começou Eu falei Ai, não Nada a ver Esse negócio de ficar falando Pó de neném Assim, nunca Nunca vou fazer isso Mas a gente faz Às vezes, né? Não Às vezes? A gente não conversa A gente faz quase sempre Eu nunca peguei O celular do meu namorado Escondido Pra ver conversa No WhatsApp Você já Eu não sabia disso Não, não é que eu pego É a intenção disso Às vezes eu pego E aí eu tô lá E vou olhar E olha aqui Aquelas primeiras conversas e tal Pô, isso é normal É normal Você também faz isso Não, eu faço Você faz assim Me dá seu celular Você faz assim Me dá seu celular Sim Mas é legal Pegar o celular escondido A gente já fez Mas a gente tem total liberdade Um do celular do outro A gente sempre usa E ver tudo bem isso Assim Eu nunca falei Que amava Sem amar Ixi Pode ser Você é o golpe Em pessoa Quando Quando Se essa música Fosse lançada Há Seis anos atrás Ela era minha O golpe Tá Eu já Mas assim Não me orgulho disso Sim, eu falei que amava Mas era um amor Meio de amizade Assim Uma amizade fluida Só que pra pessoa Ela achava que era um amor mesmo real E Golpista E foi isso Não me orgulho Eu nunca Fiquei com alguém Dez anos mais velho Do que eu Eu nunca Nada a declarar, né Lógico que não Sem comentários Eu nunca disse Que estava com dor de cabeça Só por preguiça De fazer algo Eu já Eu já Eu fiz essa semana com você Comigo? Por quê? Falei pra academia Eu falei Ah, amor Tô com dor de cabeça Eu não acredito Aquela hora Meu Deus do céu Eu queria ir pra academia Eu falei pra você Nossa, ele toda semana Fala Segundo eu volto Segundo eu tô fitness Eu voltei Eu voltei Tá, voltou Mas esse dia já pulou, né Não, mas foi o primeiro dia Aí no outro dia Iniciei E foi todos Eu nunca peguei carona Com estranhos Não faça isso, tá, gente É, não faça isso Se você pegou de onde? Não, assim Você encontra alguma festa Tipo, ah Conhece uns amigos Conhece o amigo Conhece outro amigo E a gente tá lá no carro, né Eu nunca criei uma conta fake Nas redes sociais Eu nunca também Isso é uma babaquice Quem faz isso? Pra quê, né? Também não veio sentido em fazer Ah, faz pra tá denegrindo as outras pessoas Ou então pra tá funcionando a vida Então só pra tá funcionando a vida alheia Mas não Eu nunca tive paralisia do sono Eu já Eu também já Foi muito ruim Já tive várias vezes E uma sensação muito ruim É, muito Sei lá Muito foda Nunca quebrei algo na casa de alguém E escondi Eu já Deixa eu ver Acho que eu já, né Por causa de alguma tia minha Mas eu não me lembro Qual é a casa de tia? Eu já quebrei um brinquedo do meu primo E aí eu tentei esconder Mas ele viu E aí eu fiquei morta de vergonha Porque ele amava o brinquedo Mas enfim Eu nunca pusei algo enquanto estava bêbado E me arrependi Eu já Meu Deus, eu tenho vergonha até hoje disso Eu nunca Ah, mas eu ia beber, velho Ele já ia beber Então já Sim, sim, sim Já, já E aí automaticamente Assim que ela termina de falar E foi assim A gente tava em uma festinha Assim De uns amigos E festa, você percebeu? Tudo é festa Tinha um snap, né Que eu nem uso mais E aí O paredão tocando Assim, aquelas músicas de indireta mesmo Sofrência E eu gravei tudo Cantando e tal Eu juro pra vocês Que no outro dia Eu fiquei com vergonha de abrir Pra apagar Porque eu não aguentava ver As coisas que eu tava fazendo Eu nunca fingi estar sóbrio Na frente dos meus pais Você nunca Nunca beijei alguém Que eu não conhecia Pode beber Você já ficou com várias pessoas Que você não conhecia Eu já fiquei com uma pessoa Que eu não conhecia E eu acabei namorando com ela depois Eu nunca menti pra alguém Sobre qual era o meu nome Inclusive pra pessoa que eu namorei Eu fiquei com ela na festa E eu falei o meu nome errado Mas outro dia ele me achou No Facebook Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem A gente faz parte 2, né Porque foi bem rapidinho E vou deixar o meu Instagram Prasando aqui na tela, tá? Me segue lá Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixe seu like Se você curtiu o vídeo E é isso, né? Ativa o sininho também Pra receber as notificações do canal E é isso Até o próximo vídeo Tchau